Muito bem, Tiago. Permaneça conosco porque tem mais confusão na região metropolitana. Teve um confronto entre policiais e bandidos também em quatro barras. É isso, Tiago? É isso mesmo. A Polícia Militar recebeu informação, Lúcio, de um T-Cross no meio do mato. A perseguição terminou. Esse carro, esse T-Cross, ele transitava ali pela BR-116. A polícia tentou um acompanhamento tático, uma perseguição na abordagem ao veículo. Os bandidos aceleraram o carro, foram trocando tiros com a Polícia Militar, tentaram pular do carro atirando contra os PMs. Houve, claro, confronto revide por parte da Polícia Militar e esses dois criminosos, eles acabaram morrendo. Não foram identificados oficialmente no local. Segundo a Polícia Militar, aparentavam ter no máximo 20, 25 anos. Usavam pistolas, armamento que foi recuperado pela Polícia Militar. O capitão Antônio, que trabalhou nessa ocorrência, conversou com a nossa reportagem e deu detalhes de mais esse confronto. Veja. A localidade aqui já vinha sendo monitorada em razão da fuga de veículos roubados. Uma equipe da Rotam se deparou com o veículo em atitude suspeita. Tentou efetuar, primeiramente, uma abordagem e houve a fuga. Fez um cerco, né? Iniciou um cerco a esse veículo, juntamente com outras equipes. Chegaram equipes em apoio. Novamente se deparou com esse veículo, houve um novo confronto e um dos indivíduos acabou se evadindo para o Matagal. Uma outra equipe chegou em apoio e houve um novo confronto. Trabalho da Polícia Militar nessas últimas horas, sabe por quê, Lúcio? Porque além do desmanche, do roubo de veículos, hoje os criminosos roubam carros para tocar por drogas, para praticar assaltos, para cometer assassinatos. Então o carro, ele é visado por essas quadrilhas e a polícia tentando reduzir. Acabou entrando em confronto e pelo menos seis pessoas morreram nessas últimas horas. Não se entregaram, foram para o caixão, Lúcio. Ah sim, Tiago, a gente fala todas as noites aqui no Cidade Alerta. Não troque tiros com a polícia, se entrega, levanta a mão. Se eles tivessem feito isso, estariam vivos hoje ou lá na cadeia, pelo menos. Não estavam do jeito que estão com os dois pés juntos, né Tiagão? É exatamente isso, Lúcio.